Com a apresentação do locutor Ivo António É pela tarde No meio da multidão Que consigo contemplar-te Sabendo um dia de mão Que para te cativar Danho de olhar-te de frente Na esperança que o meu olhar Não te seja indiferente Muitas vezes pela manhã Sinto ganhas de tentar Passar pela multidão E falar-te devagar Mas talvez seja melhor Para não perder a face Manter tudo como está Nunca quebrar o impasse Não fere a mim tudo de emoção Vou pôr fim em este braço Sabendo diante marrom Que posso perder a face Não fere a mim tudo de emoção Encarei-te finalmente No meio da multidão Rasgaste o sorriso quente Agora no ar Jornal de Artistas Com a apresentação do locutor Ivo António Ivo António Ivo António Muito boa noite amigo Chufúrico Antes de mais deixem-me dar-vos aqui as boas-vindas Ao programa Jornal de Artistas E àquela que é considerada por muitos dos vossos colegas Como a vossa nova casa de autopromoção E divulgação musical Um programa que tem como base a valorização da música portuguesa E dos artistas que escolheram cantar em português Para se darem a conhecer ao mundo Uma vez Uma das curiosidades Que eu fiquei quando ouvi estes temas pela primeira vez Foi que eu pensava que estaria perante um grupo musical Em que o seu estilo seria um hard rock puro e duro Pois como o vosso nome indica Vocês ofereciam muito ácido Aos vossos fãs E a minha primeira questão Vai precisamente começar por aqui Sendo Chufúrico Uma banda dentro do estilo pop Porquê que escolheram este nome Tão pesado Para o vosso projeto musical Sendo que Chufúrico Faz lembrar o ácido chufúrico Que acaba de vez com toda a roupa Que nós temos vestido Foi no sentido de vocês arrumarem de vez Com os vossos principais concorrentes Do panorama da música nacional Que o Chufúrico decidiram batizar Este vosso projeto Com este vosso nome É pá, não Isso é um historial muito antigo Nós Eu sou o Pedro Esteu Carlos Nós já nos conhecemos há muitos anos E nós já tocávamos desde a década de 80 Já temos do punk, não é? Aquele famoso rock português E dessa altura chamava-se H2SO4 Na nossa banda Mais tarde decidimos voltar a começar a fazer Algumas das músicas que tínhamos Nunca tínhamos editado Nem sequer tocado ao vivo E então o projeto Passou a chamar-se Projeto ácido sulfúrico Portanto, sulfúrico é já a fase Eu não diria o final Nem sei o que é que vai acontecer Mas será a fase já Última deste nosso projeto Não é? Portanto, nem sequer é tão pesado Como o projeto ácido sulfúrico Era uma banda de intervenção E agora fazemos tudo Também fazemos músicas de intervenção É assim, é o historial O rock, grande parte do rock É música de protesto urbano E nós quando começámos De facto, no final dos anos 70 Incorporámos o movimento do rock português Inclusive tivemos para gravar um disco Os nossos temas estavam mais numa área Digamos, punk E até perto do heavy blues ou hard rock Mas entretanto, claro As coisas vão evoluindo com o tempo Mas também é assim É preciso ter cuidado Porque o rock O rock, tal como o jazz E pode incorporar muitos estilos diferentes E há muitas pessoas que pensam Que o rock é que se limita apenas ao ar de rock Mas na verdade O rock tem mais a ver com o arranjo E o tipo de instrumentos A utilizada Do que é possível no rock usarmos Os ritmos que quisermos utilizar Penso que respondemos É isso Muito bem Agora Vocês são artistas casados Pais de família A vossa família E os vossos filhos Acreditam no sucesso Deste vosso projeto musical? Eu não sei Eu acho que eu sou de uma nenhuma Para dizer a verdade Não, mas ligam Mas depois não comentam muito Também no meu caso Não sei Carlos, o que é que tu dizes? Isto é uma Digamos que Claro que sim Somos casados E já estamos com uma idade Bastante respeitável Porque se nós éramos jovens No tempo do movimento rock Português nos anos 80 Mas por já gostamos muito De criar O musical Aliás, criar Seja o que for É uma coisa Que dá-me prazer enorme E eu acho que As nossas famílias E os nossos filhos No mínimo Toleram A nossa atividade criativa Portanto Se gostam muito ou não Sinceramente Também não sei Porque Não sei Porque quando nós criamos Coisas Criamos-las Porque gostamos delas E habitamos nelas Depois O que as pessoas Possam ou não pensar Disso é um problema De quem ouve Mas eu já tive Outros projetos musicais De rock Bandas de tributo E elas iam lá E elas gostavam Dessa pergunta Mas No que respeito A nossos trabalhos originais É muito difícil dizer O que é que elas pensam Elas não se manifestam Muito sobre isso Se fosse uma coisa Tipo metal Ou seja Já não capaz De se manifestar Mas assim Não sei Não sei Se realmente Qual é a opinião De eles sobre isto Mas vocês não mostram Os vossos temas À vossa família E dizem assim Hoje fizemos Olha Hoje fizemos E vocês não dizem Olha Hoje vê lá Fizemos um tema Um tema assim Vê lá se gostas Vocês não trocam Este tipo de reação Com a vossa família É para nós Como é que é Nós Passamos Os temas Às famílias Já depois de gravados E de produzidos Não é Finalizados E finalizados Já as pessoas Depois tínhamos Não tinha pensado Nesse aspecto Alguns dizem que Uns dizem que gostam Outros dizem Que sei lá Não apunham as mais técnicas Sobre a technicalities Daquilo Ai se a vossa Estivesse um pouco mais alta É certo Às vezes modifica isso Não é Claro Penso que as coisas Serão mais ou menos isso Aliás Eu aqui sem querer Claro que é evidente Que sem querer Estar a ser Fazer humor É preciso citar Um velho ditado Português Que é Santos de casa Não fazem milagres Portanto As pessoas Que convivem Com nós ultimamente Noutras facetas Desde a nossa vida Pronto Quando olham para nós Digamos Talvez não nos consigam ver Muito como criadores Apesar de nós Estarmos a criar coisas Não mas eventualmente Comentam Outra vez Mas não é uma coisa Sistemática Acho que é isso Sim Não é uma situação Do tipo de Nós estarmos a mostrar Cada tema Não sei quem Estar final Não sei Até porque O nosso processo criativo É um processo muito É um processo muito Entre nós os dois Muito pessoal Muito circular Entre nós os dois Muito circular Entre nós Muito bem Como é que tem sido A reação do público Na sua generalidade Em relação a este vosso Trabalho musical Eles estão a gostar Dos temas Que o Chufurico Andam neste momento A lançar no mercado O pauta Que a gente lança No mercado Através do Youtube E através do nosso site Não é? Temos tido Uma resposta Considerável Nas realizações Portanto Supostamente É um projeto Se a gente decidisse Avançar com este projeto Para fazer promoções Ao vivo Não é? Como no fundo A música A música está reduzida Hoje em dia Não é? Eventualmente Era capaz de ter Algum sucesso Não em Em festivais Mas no estilo De festivais Sim Nós basicamente O que temos feito É que temos Bastantes visualizações No nosso site Que se chama Sulfurico.com Aliás Sulfurico com PH Estamos a utilizar O nome como se escrevia Na grafia antiga Do final do século XIX E no Youtube Temos muitas visualizações Já E de futuro Até estamos a pensar Em colocar Mais plataformas digitais Mas Em termos de Youtube Que não é um meio fácil A reação tem sido Muito boa Temos temas Não, não O ácido antigamente era mais forte Até foram editados dois álbuns Projetos de autor, claro Mas era música do rock de intervenção Era um bocadinho duro Às vezes E musicalmente Ainda se ocupavam algumas raízes do punk E havia muita instrumentação lá Que não fazia sentido São sentido em termos modernos Digamos assim Mas antigamente as coisas, as letras Há muito mais duras Decidimos agora nesta história Como está a dizer Pós pandemia Mas nós já fazíamos coisas antes disso Pós pandemia Decidimos fazer Fazer uma coisa mais que fosse mais Como é que eu ia te explicar Mais mainstream Mais possível de ser gostado Por um maior número de pessoas Não é Mas obviamente que a nós Temos que nos agradar primeiro O Pedro não está aqui a dizer Não nos está aqui a dizer tudo Porque assim Na verdade Nós Nos anos Em 82 Quando Iamos gravar um disco E depois isso foi nos dado Tivemos que fazer uma opção E percebemos que em Portugal Era muito difícil Porque se não morrermos de fome Só fazíamos E então Mas se não tivermos sempre contacto E fomos sempre fazendo temas Inclusive o Pedro De muitas outras bandas O que sucedeu Eu penso Isto aqui é uma interpretação minha Nós nestes temas Foram feitos todos Começámos um pouco Antes da pandemia E durante Nem sequer É bem pós pandemia Eles foram apresentados Ainda alguns Durante a pandemia Eu acho que o que aconteceu O que parece que aconteceu Foi que Nós Com a pandemia Apercebemos de alguma forma Que não Aliás nós já sabíamos isso Que não somos imortais E portanto Gostávamos de Gostávamos de Deixar algum testemunho Da nossa criatividade Nesta passagem Por este mundo E portanto Daí também resultou Que É interessante isso Porque apesar da situação Da pandemia ser trágica A verdade é que Isso nos inspirou imenso Por outro lado Como estamos mais velhos Não é? Temos mais Temos mais Temos mais Inteligência emocional E portanto Isso leva-nos a explorar Dentro do Roca Áreas menos Digamos assim Quadradas Do que anteriormente Pronto Eu acho que isto também Tem algo a ver com isso Muito bem Já que falamos Em rádios nacionais E Na promoção Deste vosso trabalho Estes vossos temas Já rodam Nalguma rádio FM de Portugal Ou para já As rádios Que o Chufúrico Decidiram apostar Fortemente Neste momento Para promover Este vosso trabalho Foram apenas As rádios online E os programas Idênticos a este Nosso Jornal de Artistas Que ajuda a promover E a divulgar Os trabalhos Dos novos artistas portugueses O programa Jornal de Artistas É a primeira rádio Online Que a gente Comunica Onde a gente Divulga o nosso trabalho Isto até agora Tem sido divulgado Apenas via Youtube Portanto A componente dos vídeos É importante É uma pessoa Que nos realizou os vídeos Não somos nós Não somos nós A pessoa interpreta A nossa música E deixamos Alguma liberdade artística Para ela fazer as coisas A série É que nós somos Os primeiros Nós somos os primeiros Os primeiros Como rádios São os primeiros Agora O site saiu Já está no ar Já há quase um ano Não é E no Youtube Já tem aparecido coisas Desde Desde a pandemia Pronto Talvez foi na sábado Sim Foi para a música Estamos mais no Youtube E queremos realmente ver Se há visualização no Youtube Porque isso para nós É importante É indicativo Que a música Poderá ter algum sucesso Digamos Também é uma espécie De teste E além disso Também estamos a pensar Agora em investir Em outras plataformas digitais Mas realmente Em relação às rádios Ainda não tínhamos pensado nada Esquecemos a página Do Facebook Mas isso depois a gente fala Isto é inédito Amigos O Sulfurico Dão a primeira entrevista Aqui para o seu Jornal de Artistas Agora no ar Jornal Jornal de Artistas Com a apresentação Do locutor Ivo António Muito bem Já estamos aqui de volta Depois deste inédito Desta declaração inédita Do Sulfurico Aqui no programa Jornal de Artistas Dizendo que esta Tinha sido a primeira entrevista Após serem solicitados Pelo programa Jornal de Artistas Amigos Por quantos elementos É formada a vossa banda A banda do Sulfurico No mercado da música nacional Nós só somos dois Atualmente Só somos dois Se alguém algum dia quiser Que a gente vá fazer Espetáculos ao vivo Enquanto não estivermos Em condições de os fazer É pá Para isso temos que contratar Mais músicos Não Mas na realidade Só somos dois Quando começámos No tempo do rock português Nós começámos por ser quatro E até tínhamos uma vocalista Depois ficámos três Não é Ficámos três Portanto Deixámos O Pedro Ficou também A ocupar-se De uns lead vocals E hoje em dia Também é O nosso patrista da época Infelizmente Também já não está cá E já não está cá E portanto Estamos mesmo Reduzidos a dois Não há maneira A fazer Não há de melhor Muito bem Olhem Para além de vocês homens Existe Algum Elemento Do sexo Feminino Que também dê voz A este vosso Projeto musical Bem A realizadora Dos nossos vídeos Sim A realizadora Dos nossos vídeos Tem alguma liberdade Para interpretar A nossa música E fazer as coisas Que ela tem que fazer Que é Que é a Ana Vules Que é uma Deve estar a ouvir isto Que é Deve estar a ouvir isto É a Ana Vules Interpreta muito bem Os nossos temas Mas nós damos De completa liberdade Para ela E os vídeos Também têm que ser Feitos com Vídeos Basas de dados Porque filmar Vídeos diretos É muito caro Exceto algumas Cenas de exteriores Que somos nós As imagens São nossas São originais São originais E de facto Sim Ela é a pessoa Que nos faz os vídeos E que de certa forma Traduz Traduz A nossa música Para uma linguagem visual E no YouTube Isso é importante Exatamente Existe Existem mulheres Na nossa música Mas são músicas Inspiradoras Não estão a compor Conosco Aquela cantava Conosco Isso foi na década De 80 Foi durante um período Muito curto Mas ela deve estar Ouvindo isto Sim Assim Muito bem Olhem Sendo que Segundo a opinião Das mulheres Hoje é dia Hoje dia De todos os santos É dia dos homens De cada casa Existe algum tema Que o chulfurico Tenham escrito Dedicado apenas Ao público Do sexo masculino Ou na altura Da composição O chulfurico Não tem Como costume Nem como norma Construir um tema A pensar em conquistar Um certo público Alvo Epá É difícil dizer De responder A essa pergunta Epá Os nossos sistemas Desta última fase Desta fase Sufúrico Não é Pega Realmente Dedicam-se mais As mulheres A gente não tem Que problema Gostamos de mulheres O que é que a gente Está a seguir a dizer Hoje em dia Até se calhar Gostar de mulheres Até nem é Politicamente o correto Mas Mas Agora sendo Um bocado De humor Nós quando criamos Os temas O nosso grande problema É Que eles nos satisfaçam A nós próprios Primeiro E não temos Nenhuma ideia Vamos fazer um tema Para um público Alvo X Para conseguir E não temos Nada premeditado Portanto Queremos ter Uma liberdade Criativa total Não é E pronto E não temos E eu acho Que de qualquer das formas O tipo de letras Não é Nós escrevemos Porque nós Trabalhamos numa parceria Em que O Pedro faz A maioria dos arranjos Não é Obviamente Mas nós escrevemos Pronto Ambos temos ideias musicais Ambos Trabalhamos nas letras Em conjunto Eu acho que as nossas letras Funcionam para qualquer pessoa Que goste de um determinado tipo De Digamos De poesia E tenha um determinado tipo De inteligência emocional Muito bem Amigos Vamos fazer uma pequena viagem Por Madrid Vamos a isso Vamos a isso Nós gostamos disso Então vamos lá ouvir O tema Do Chulfurico Intitulado Num dia quente De Madrid Aqui agora Neste seu Jornal de Artistas Agora no ar Jornal De Artistas Com a apresentação Do locutor Ivo António Estava um dia quente em Madrid Até o esvaldo queimava Nessa pista Onde te vi Nenhuma brisa Nenhuma aragem passada Foi a taquilha o teu ar contente Que me ficou na retina Ou talvez o teu corpo caliente Inesperada Inesperada e fatal Teu corpo alia E o meu peito aflava É a trinta E a torta No ar Mas o teu corpo caliente E o meu peito aflava Com a мире E o meu peito aflava E o meu peito aflava Nessa tarde foste a minha ilha, nesse dia quente em Madrid. Hoje ao mirar o fundo de uma taquilha, recordo e confesso que vivi. Latina, taquilha. Latina, taquilha. Agora no ar, Jornal de Artistas, com a apresentação do locutor, Ivo António. Latina, taquilha. Muito bem, e depois de termos ido até Madrid fazer uma viagem por terras espanholas, voltamos então à conversa com os nossos amigos. Amigos, após termos ouvido este tema que se intitula Num Dia Quente em Madrid, eu pergunto, este tema foi feito numa das vossas digressões por terras espanholas? O público vindo de Espanha é o público que mais tem apreciado este vosso trabalho musical? Ou vocês, ao lançarem um tema com este nome, têm por objetivo principal fazer com que este vosso trabalho chegue além fronteiras? Bom, pá, este aqui, este tema é interessante, obviamente que as pessoas não podem personalizar todas as coisas que a gente escreve. É a nossa veia artística, mas há coisas que são pessoais. Este tema começou com um ritmo sul-americano e com até uma frase que o Carlos fez e que depois a desenvolvi. A coisa ficou de tal maneira, o formato musical, que depois tem que ser introduzido na letra destas. E obviamente que há algumas experiências pessoais aí. Já usamos em Madrid várias vezes e noutras cidades espanholas também. O público espanhol, pá, não sei, mas há espanhóis, às vezes a nossa música, principalmente pessoas da América do Sul, é muito estranho. Não é que é possível, na vez que a gente só divulga o mutuo a nível nacional, mas tem a fim de gente que vê isso, não é? E até temos seguido outro mutuo da América Latina. Agora, quantas experiências, assim, é possível que haja experiências? O Pedro aqui está, o Pedro aqui está exagerado porque tudo o que nós escrevemos é ficção plural. Claro que é tudo ficção. Nós não temos vivências nenhuma, mas toda a gente sabe que a gente já fez um movimento e entrado-se em outros. Exatamente. Isso nos riu um caminho, não é? Muito bem. Olhem, quem é o verdadeiro autor e compositor deste vosso trabalho musical e a pessoa que escreveu todas as letras deste vosso projeto musical? Do Sulfúrico, tudo o que é o Sulfúrico que tem publicado, pá, são coisas em parceria. O Carlos é quem escreve a maior parte das letras, mas depois eu tenho que dar um jeito porque ele tem que ser cantado e dictado em toda a América. Eu escrevo grande parte da música, mas ele também participa da música. O problema é que ele faz frases musicais e depois tenho que as trabalhar. E que ele faz um bocadinho de trabalho. Portanto, o que podemos dizer é que isto é uma precisão. Aliás, é difícil dizer só analisando tema a tema. É um privilégio trabalhar com uma pessoa como o Pedro. Porque o Pedro consegue pegar, por exemplo, um pedaço de uma harmonia qualquer que ele consegue fazer sem ritmo nenhum e consegue a partir daí desenvolver-lo e fazer arranjos excelentes. Aliás, o Pedro é um excelente guitarrista, mas mais do que isso é um excelente músico. E que tem um dicionário praticamente de toda a música pop-rock na cabeça. E, portanto, para mim é um privilégio trabalhar com uma pessoa. E temos gostos de musicais semelhantes, lógico. E as suas coisas também uniram um barco. Acho que é. E também temos... Pronto, também nos conhecemos nada. Nesses anos, desde os 11 anos... Eu acho que as crianças dos 9 anos... E também temos interesses culturais semelhantes. Mas é isso. Acaba por ser um casamento feliz. Entre aspas, claro. E vocês estão sempre em sintonia um com o outro? Ou existem, por vezes, temas em que vocês, tanto um como o outro, discordam em relação a esse certo tema? Pá, é difícil de responder a essa pergunta. Mas acho que... Eu acho que sim. Há coisas que a gente não pensa da mesma maneira, não é? Mas, no que respeita a filosofia divina de coisas no geral, nós concordamos a maior parte das coisas. Há uma pessoa da nossa família que diz que um látima te dizes foda. Sim, mas eu acho que é um exagero. Pois, e também há um amigo nosso que diz que nós somos parecidos com dois músicos dos Pink's Live, o Roger Waters e o David Wilkins. É que parece que é um exagero. Então, parece que é um exagero. Ele diz isso porque eles passam a vida há muito. Passavam, agora já nem vão tocar ao vivo juntos, porque estão com mais relações pesadas. Mas dizem que nós somos parecidos com eles, no sentido em que trabalhamos no mesmo estilo. Só que no estilo, em relação à questão de fazer mais letras e outros, mais músicas, mas que não nos chateamos um com o outro. Eu acho que... Mas eles acabaram por chatear e... Não foi, não é? Mas nós normalmente as coisas são quase sempre consensuais, porque o poés é muito exigente musicalmente e ainda bem. Mas eu também sou bastante exigente a nível da questão das letras, etc. E não só. Portanto, geralmente chegamos sempre a um consenso. Nunca tivemos, assim, uma discussão violenta por causa de um... Não, não, não. Mas já há muitos temas, são fotos, não é? Os samples estão praticamente autogravados e depois voltam-se atrás. Muitas das coisas não são totalmente a 100%, não é? Há muito trabalho aqui por trás, mas a nossa simponia é bastante grande. Muito bem. Este vosso projeto musical conta histórias de experiências vividas por vocês enquanto projeto musical, através das letras das vossas músicas? Ou, num futuro isso, num presente isso não acontece, mas num futuro poderá acontecer? Não, é claro que todas as experiências... Não, é claro que todas as experiências... A posterior, e quando pensamos nisso, às vezes muito mais tarde é que percebemos, há algo que está por trás daquilo. Mas, de qualquer das formas, sem crescer pertencioso. Qualquer forma de arte tem inúmeras... E as canções são uma forma de arte, como outras, têm inúmeras interpretações. E, muitas vezes, as pessoas dão interpretações a coisas que nós vemos de outra maneira. Mas, também assim, nós também não sabemos exatamente, quando vamos às nossas... Nós não sabemos exatamente todas, ou não fazemos, vamos lá ver, não fazemos coisas literais de pegar numa vivência nossa e descrevê-la literalmente. Portanto, há sempre aqui um certo trabalho aqui. Por acaso, há coisas interessantes. Por exemplo, o primeiro tema passado pelo Programa Jornal dos Artistas hoje, o nosso primeiro tema, começou com experiências pessoais no sítio onde eu trabalho, por causa de uma pessoa. Mas eu nem sequer conseguia acabar a letra, só cheguei a meio. E aquilo ficou parado em tempo. E, depois, aqui o Carlos conseguiu terminar aquilo que eu considero de uma forma perfeita e saiu aquele tema assim. Portanto, posso dizer que sim, que não, que talvez... É muito variável. Temos mais temas também, sobre coisas pessoais, não é? Mas, por acaso, não lhe mandámos nenhum desses ainda, não é? Mais tarde faremos isso, de certeza. E, por acaso, são coisas que até músicos nossos amigos nos dizem que estão desagradas, não é? A parte harmónica daquilo, não é? Portanto, obviamente que sim e que não, não é? Portanto, é conforme. Só analisando tema a tema. Muito bem. Quem é, normalmente, o líder do vosso grupo? E a pessoa que trata da realização ou que poderá tratar de uma das vossas atuações ao vivo e das solicitações de entrevistas para dar em rádio ou em TV de Portugal? Pai, nós não temos propriamente uma liderança, não é? Nós somos uma banda de estúdio que se um dia pudermos tocar ao vivo. Pai, isso aí teria que sermos estudar várias coisas. Talvez seja eu a pessoa com mais experiência nesse campo de poder organizar-se para um espetáculo ao vivo ou de me preparar com a Ben Klein, etc., para um espetáculo ao vivo, uma vez que já toquei imenso ao vivo. Nos últimos 15 anos, etc., tive um pouco metido nisso. Mas nada, em coisas deste género. Sim, portanto, para nos contactarem. Nós temos um site, não é o que eu não vou contar. Podem contactar-nos à vontade. Podem contactar-nos à vontade, bem assim, não, não é? E também pelo nosso Facebook, não é? Um message, também pode ser para aí. Aliás, como no seu caso, não é? Muito bem. Neste vosso percurso musical, Os Sulfúricos já tiveram a oportunidade de mostrar este vosso trabalho musical em programas tipo Alô Portugal da Cic, que ajuda a promover e a divulgar os novos artistas musicais, assim como o projeto Jornal de Artistas, ou ainda não? Ainda não tiveram uma pequena passagem por televisão? Não, por televisão não. Eu acho que, não sei se... Se calhar até é capaz de dar para essas coisas, mas teria que ser umas coisas em playback que não dava para fazerem. Como verdadeiro, eu sou ao vivo porque o nosso trabalho ainda tem muitos e alguns instrumentos, não é? Lá metidos dentro e, portanto, obviamente que teria que ser. Para fazer uma coisa mesmo ao vivo, deveria ser como de um conteúdo. A televisão ainda não houve nada a português. Nenhuma, não é? Nós somos mais um grupo de estúdio, é como o Pedro está a dizer. E temos divulgado seu trabalho online, praticamente. Para tocar ao vivo, de facto, é preciso. É um grupo de músicos. E a televisão ajuda nisso, não é? Porque catapulta às vezes pessoas, não é? Para as pessoas ao vivo, mas agora neste último ano também isto tem estado muito mal, não é? Até agora é nada disso. Muito bem. Como é que nasceu este vosso projeto e como é que vocês se conheceram uns aos outros e decidiram dar início a um projeto em comum pelo mundo da música nacional? Ipá! Isso aí é um historiante com isso. Eu e o Carlos somos colegas de liceu desde os 9 anos. Eu tive estudos de música clássica, estudei com um professor de conservatório na década de 70 e cheguei até a parar a faculdade durante um momento só para fazer concertos clássicos, mas não. Com uma série de outros músicos que também trabalhavam com o mesmo professor. Eles depois arrastaram-me para esta história, porque estou a falar em termos pessoais, não é? Porque no final dos anos 70 com o movimento PEC chegou-se à conclusão que qualquer pessoa conseguia tocar qualquer tipo de instrumento mesmo com a nossa OS. E eu perguntei, não é? Mas por que vocês querem fazer isso? Se há pessoas aqui que até não têm uma capacidade para tocar como devem ser? Ah, não, faz mal. Sabes, também ensinam-nos. E foi assim que começou. Mas isto já lá vão? O quê? 40 anos? Não. Atualmente nós reunimos e fazemos sessões musicais já. coisas como devem ser, não é? Não é? Não é? Não estou a omitir nada de especial. Não é? Não é? Isso foi mesmo assim. Nós começámos a tocar no início da década. Com uma grava de agência ao 4, não é? Com uma grava de agência ao 4 e além disso, antes já tínhamos tido outra por último. E além disso, de facto, o Pedro fez apesar da tarefa de me ensinar a tocar baixo. Porque eu não distingiu um Dó de um Mi. Aliás, se ele me conseguiu ensinar a tocar baixo, acho que musicalmente tudo é possível. E depois, nesta altura, nós tivemos o tal trajeto de fazer os peças ao vivo, não é? Com dois que fizemos no Veira de Lua. Fomos à feira de sábado de manhã. Fizemos algo muito conhecido. Na jornalização dessa altura. Nessa altura. Fomos tocar ao rock-ramp-a-vul. Fomos tocar ao rock-ramp-a-vul. Fomos tocar ao rock-ramp-a-vul. Com a nossa vocalista da altura, a altura. Depois, portanto, deixámos que a vocalista era, portanto, um cabelo na palma de Revault. E fizemos a primeira parte do Salada de Frutas. Mas a música naquela altura era muito na atualidade. Era um vinho de punk. Pronto. Era isto. Hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Muito bem. Este vosso trabalho foi preparado de forma virtual, em plena época pandémica. Onde cada um de vós escreveu uma parte da música. E depois juntaram tudo. E daí nasceu estes vossos temas de sucesso? Ou foi preparado tudo em conjunto? Já com a pandemia já assistiam coisas escritas. Com a pandemia ficámos em casa. Fazemos conferências por Zoom. E tocámos os dois no Zoom quando aquilo está a funcionar bem. Não é? Porque hoje às vezes às vezes é um delay-zito e a gente não se afetava fazer coisas. E depois também nos encontramos pessoalmente. Há 100 vezes. Pronto. Encontrámos pessoalmente. Mas com todos os cuidados por causa da pandemia. Sim. Mas, portanto, digamos que foi um misto, não é? Fizemos sessões de Zoom e fizemos sessões pessoais. Pessoais mais para compor e depois orientar, digamos, fazer a estrutura dos temas. Mas, depois pronto. É sempre um trabalho de parceria. Ok. Às vezes posso surgir que é uma ideia que vem de um tipo só. Outras vezes... Mas é quase sempre um trabalho de parceria. Quase sempre. Nós somos um coletivo das pessoas. Muito bem. Agora, vamos olhar um pouco para o mercado da música portuguesa. E olhando para o mercado da música nacional, vocês consideram que este vosso projeto tem espaço para poder fazer sucesso no atual panorama da música nacional? Opa! Esta música nacional é um mistério que eu não consigo perceber. É um mercado muito pequeno, onde só sobrevivem três ou quatro pessoas. Algumas delas têm todo o direito de sobreviver. Nós não fazemos música pimba, portanto, sobre o país já estamos um pouco limitados, não é? Não fazemos fado, mas limitados ainda estamos, não é? O rock é uma música que não é muito querida do público português. O público português não gosta muito de rock. O rock é um nicho do mercado, do rock e o pop também, das grandes cidades. Agora, é muito difícil ele estar a dizer. Eu acho que estes temas que nós temos publicado ultimamente são suficientemente mainstream para poderem passar em vários tipos de palco. Exceto, obviamente, em festivais como a Ilha do Armado e que eles dizem que são festivais de heavy metal, não é? Mas, muito difícil de dizer. O padrão da música nacional é muito mau. Como o livro disse há bocado, quem consegue pôr um pé nas televisões tem mais capacidade, há mais possibilidades de ter mais espetáculos ao vivo, de conseguir lançar-se ao vivo, nem que seja de uma forma limitada. De modo que é muito difícil a gente responder a uma coisa dessas com certezas absolutas. Difícil. Nós achamos que a nossa música tem possibilidades de tritar, possibilidades de vingar, não é? Mas, bem até fazer espetáculos ao vivo, o espetáculo ao vivo tem que ser uma coisa bem preparada, não é? Com cenários, etc, som, mexe muita coisa. Muito bem, já que falamos em espetáculos ao vivo, este vosso projeto musical é um projeto indicado para participar em eventos tipo festas de fim de ano? As festas de fim de ano é um evento em que os sulfúricos se encaixariam na perfeição? Opa, na perfeição é difícil. As festas de fim de ano as pessoas geralmente querem ouçam coisas temáticas, já toquei ao vivo em festas de fim de ano, mas eram nichos de mercado. As pessoas só iam lá para o V-Roc. Pronto. Nas festas de fim de ano as pessoas querem dançar. Quem sabe se estes nossos temas mais dançáveis não poderiam entrar. Até pode acontecer, não é? Mas dá-lhe a dizer que encaixa na perfeição, não sei. Mas é possível. É possível. Nós temos mais temas dançáveis e ainda nesta nova fase têm aparecido algumas coisas destas, não é? Nós temos abertura para isso. Temos abertura para isso. Mas, de facto, isso são ocasiões muito específicas em que as pessoas gostam mais de música dança. Se bem que, também, assim, como o Pedro diz, nesta nova fase nós estamos, sem sair de um aspecto dos arranjos do tipo rock, nós estamos a utilizar uma variedade de ritmos muito maior e muitas partes deles são ritmos que são muito bons para dançar mesmo. Sim. Se forem festas de fim de ano, primeira dúzia de pessoas que fazem danças de salão já são capazes de não sair de uma má ideia. Não sei, é muito difícil de dizer, não é? Mas é possível. É possível. Muito bem. Quando é que sairá para o mercado o primeiro trabalho discográfico do Chulsúrico? É pá, trabalho em formato físico hoje em dia não vale a pena estar a editar. É CDs. Está a falar de CDs? Já fizemos CDs no passado, mas não foram coisas só de edições de autor. Neste momento estamos a apostar praticamente só no mercado, só nas coisas online, não é? Sim. E em breve vamos colocar um ED ou um LP, chamo-me, portanto falamos de formatos antigos, que tem alguns destes temas e outros iremos colocar isso em duas plataformas online. Mas lá está-se, há plataformas online que têm esse tipo de ETs e CDs virtuais, mas nunca é formato físico. Isso só faz parte um pouco do passado, infelizmente, faz parte do passado. Muito bem. Agora, vamos então ouvir um dos vossos temas musicais, é intitulado Travessia e já voltamos à conversa, pode ser? Ok, ok. E aí estão eles, Sulfúrico e Travessias, perto do mar, aqui no seu Jornal de Artistas. Agora no ar, Jornal de Artistas. Com apresentação do locutor Ivo António. E aí 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 Ou talvez de um reviralho Perto do mar Estou tão farto de soar Só no cheque a descoberto Este sítio à beira-mar Travessia de um deserto Tão longe e aqui tão perto De mim O futuro é uma miragem Sem fim Perto do mar Perto do mar Estou a abafar No comboio da manhã Virado à campanha Arroer uma maçã No caix do Sodré Tão longe e aqui tão longe Apanhada a céu aberto Bem no meio do deserto Com um lago ali tão perto Morro a soar Estou tão farto de soar Estou tão farto de lutar Com a existência descoberto Este sítio à beira-mar É terciado o céu aberto Tão longe e aqui tão perto Perto de mim O futuro é uma miragem Sem fim Perto do mar É terciado o céu aberto É terciado o céu aberto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto